Olá, salve, salve, quinta-feira e mais uma edição do Radar começando ao vivo pelo sinal digital da TVE. E tu ainda pode nos acompanhar pelo teu computador ou dispositivo móvel pelo nosso site www.tve.com.br E no programa de hoje temos as nossas dicas de eventos com a agenda. Ainda tem o nosso quadro seleção e tem o som Surf Cycle Rock Instrumental da Surfabets. Então, bora de som, rapaziada! E no programa de hoje em dia. 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 Surfabats fazendo som ao vivo aqui no Radar. Rapaziada, que toca hoje à noite, lá na segunda edição do Festival Não Deu Praia, festival de surf music de Porto Alegre, que acontece no Oculto Bar. Alegre, que toca hoje à noite, 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 Então vai ter Surf Music adoidado, na realidade com mais, com três bandas, é isso aí, Grisada? Sejam bem-vindos aí ao Radar. Obrigado. Exatamente. Vamos fazer Porto Alegre surfar, então, no verão. E para vocês também, cara, para a Sufrobats, é uma oportunidade também de estar conferindo o som de vocês, porque a banda também estava nesse, como a gente falou, com bandas que somem, né? Vocês estavam na mesma função, né? Se tivesse o sexto ali, ia ser a gente entrar ali também. Muito sucesso, né? Sumiram. É, a gente deu, nós temos um projeto paralelo, né? Na verdade, a Sufrobats é um projeto paralelo do Jack e os Estripadores, e a gente parou de tocar agora em 2017, deu uma pausa em 2018 todo aí, e recebeu esse convite de fazer esse festival, também gravamos uma coletânea agora, a Brazilian Tsunami, que está saindo, vai ter lá para vender agora no show, inclusive, com 63 bandas brasileiras de surf music instrumental. Pois é, essa é a grande parada, né, cara? Bacana de falar, que vocês lançaram dois discos já há um tempo atrás, né, cara? E aí pintou essa coletânea, essa é a coletânea, cara? É uma coletânea muito bacana, tem 63 bandas nacionais de uma cena muito interessante, que é essa cena surf music, essa cena instrumental também, que no Brasil tem rendido bastante, né, cara? O estilo, ele tem as suas características, mas o brasileiro sempre inventa as suas paradas também, né, cara? Pois é, eu não imaginava que tinha tanta banda, deve ter mais, que ficou de fora dessa coletânea, mas eu não imaginaria que teria tantas bandas surf music, assim, né? Porque quando tu monta uma banda de surf music, tu sempre acha que tu é o único, aí tu começa a olhar mais, aprofundar o olhar, assim, tu começa a ver que vai aparecendo outras bandas na mesma cidade, tal. Inclusive, Porto Alegre tem várias hoje em dia, né? Não, é interessante também que Porto Alegre, Canoas, tem bandas em todas as cidades que não tem praia, né, cara? Exato, exato, Canoas tem a Paquetá ali, né, que é uma baita banda, mas é isso aí, vamos metendo surf music aí na cidade sem praia. Cara, e a ideia de vocês, cara, continua sendo aquela ideia clássica da surf music, que é pensar naquela sonoridade cinquentista, sescentista, setentista, mas também essas outras influências de vocês, que já tocava em outra banda de punk, hardcore, como é que cruzam essas influências aí, cara? É, eu vejo surf music como uma influência no punk, rock, sempre vi, tem várias bandas de fora do país que tinham essa influência, e a Jack Stupadores tocava surf music já nas versões mais pesadas, e a gente resolveu, com o Surfabats, tocar essas versões com características mais cinquentonas mesmo, como tu falou, com guitarra limpa, musicadores valvulados, bastante reverb e tal, então fazer o clássico. Porém, a gente chama esse punk, rock, pega essas músicas de punk, rock, toca nessas versões surf music, assim. Pois é, uma das características de um dos discos que eu ouvi de vocês, tem bastante versões, né, cara? Vocês gostam de revisitar alguns clássicos aí, da música, principalmente dessa linha do punk rock, e trazer para essas versões, a gente ouviu agora, Killing Moon, em uma versão também, né, cara? É, é, Surfing the Moon, né? É um plágio, na verdade, que nós fizemos, né? Nós plagiamos as músicas, né? Na cara dura, né? Nós plagiamos, é, colocamos o nosso nome lá e plagiamos. E o que mais tem ali, cara? Mas tem muitas coisas... Tem Dead Canids, tem muita coisa gótica e punk, né, nessa linha. E tocamos alguns clássicos mesmo do surf music dos anos 50, 60, né? Então, essa noite de hoje vai ter bastante desse repertório aí. Poxa, bastante coisa, vai estar bem legal. Dos dois discos e mais algumas misturas aí. Com certeza. Bom, lembrando que ainda tem outras bandas, cara, que fazem parte dessa cena aí, e que também vão estar, estão na coletânea. Nessa coletânea com 63 bandas, que são as bandas Trabarro Cubano e Surf Combo. Bom, a coletânea também pode ser adquirida por lá, e também vai ter um lançamento da coletânea lá em São Paulo, lá, cara, bem interessante. Então, a galera também pode buscar essa coletânea também, que está toda no Deezer, está em todas as plataformas virtuais, também estão por aí, né, cara? As plataformas digitais, né? Exatamente, a gente está louco para ver o CD, não peguei na mão. Hoje vai ser o primeiro contato que nós vamos ter lá com esse CD novo. Beleza, então, cara. Então, hoje, falei, 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 vou relembrar onde é que rola o show, então. Festival Não Deu Praia, é a segunda edição desse festival, que é o festival de surf music de Porto Alegre. A galera que não deu praia, que vai curtir um calor junto, passa lá hoje, quinta-feira, no Oculto, Bar Oculto, que agora não é mais na Cidade Baixa, já faz um tempinho, está lá no Distrito Industrial, no quarto distrito, na Rua Moura Azevedo, número 46, Porto Alegre, pra quem não sabe. Valeu pela presença de vocês aí. Galera, é interessante buscar as músicas também. Lá estão todas as músicas nas plataformas e também nas redes sociais. É isso aí, né? Exatamente. Beleza, então vamos fazer mais um som aí. E tem mais radar rolando ainda nessa quinta-feira. Então, bora de som, Sofa Bates. E aí Tchau, tchau 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 Tchau